salve salve galera do canal windows phone apps vou estar mostrando pra vocês hoje o programa chamado surf browser ele quer um programa muito conhecido de quem usa o windows phone e também um programa que vai se tornar com certeza um clássico aí por ter muitos recursos e ser também um programa completo e tem a versão dele gratuita né eu tô aqui com o programa vou mostrar alguns de seus recursos ele tem muito recurso bacana então a cada página que eu passar vou mostrar alguns recursos ó estamos aí com bing né o site de busca então logo que você abre ele já inicia com bing isso é uma configuração eu já vou mostrar como fazer você pode estar ocultando com facilidade nesse local aqui ocultando os menus ó tem uma navegação limpa qualidade a navegação e quando os recursos né bom primeiro recurso que é um recurso muito comum e é o recurso de estar acessando o site na versão da web então você tem aqui a opção a também pode marcar imagens ó então se eu desmarco imagens se navega com mais velocidade e é claro a opção e você está utilizando o modo desktop que eu vou acionar agora e o modo desktop vou virar o celular então você tem um acesso ao seu site igual como ocorre no computador outro recurso interessante também é que ele tem essas travas ó quando você vira a tela pode já travar para o computador para o celular não ficar girando a tela quando estiver navegando bom aqui no menu hambúrguer a gente tem acesso aqui ao launchpad com um monte de atalhos aqui né então você tem aqui já alguns atalhos pré prontos certo certo aqui aqui você tem acesso a home que a página inicial nós estávamos antes e também temos acesso aos favoritos que você pode estar adicionando e também tem essa área cara dos download então aqui você tem um controle dos downloads eu estou com apenas um download aqui e esses download você pode transferir você pode transferir eles para o computador isso é um diferencial também eu se transfere utilizando esse recurso aqui ó aqui está a explicação de como fazer ó você vai acessar o seu computador vai colocar o ip que pede aqui e o password que pede aqui já estou com a página aberta aqui ó e está logado já ó então aparece dessa forma ó depois de logado o arquivo fica aqui e você pode fazer o download desse arquivo é um recurso novo interessante não é todo o navegador vai ter isso opções aqui que eu mudei ó eu mudei para o site da do bing ao invés do google e tem outro site de busca também aqui você pode estar escolhendo o que você achar melhor a privacidade por aí vai apagar passou desguardado aparência dá para trocar essa imagem de fundo aqui então a imagem de fundo aqui é temporária pode trocar ela certo clicando aqui algumas configurações aqui alguns favoritos aqui estão favoritos um atalho para eles histórico é bem fácil de limpar o histórico viu clicou na lixeira confirmou aqui pronto já está limpo o histórico e limpa os cookies também dando uma segurança maior bom voltando voltando aqui para o para a home do nosso programinha aqui também temos acesso nesse botão aqui nos três pontinhos né temos acesso a algumas coisas ó para atualizar o ouvir página ele vai ler a página para você certo navegação privada é a clássica que você encontra em um monte de lugar navegadores criar atalho o partilhar partilhe que é o mesmo que te leva para outro lugar lá escurece a tela e por aí vai doações né e tudo mais ó partilhe leva ó e-mail é que não tem o que compartilhar aqui na verdade né eu tô aqui com esse esse compartilhar né deixa eu mostrar o outro para você entender o que eu tô querendo dizer aquele compartilha o programa você pode também clicar aqui e partilhar arquivos também além do programa compartilhar arquivos aí quando é arquivo tem mais opções ó você pode estar enviando aí por mensagem você pode estar você baixa e manda pône drive é bem interessante mesmo ou por e-mail que é legal gente então eu mostrei um pouco para vocês do surf ele que tá com esse novo ícone agora ficou uma bolinha não gostei eu achei que ficou colorido demais né reparem que eu deixo com prioridade as tiles transparentes ó então não agradei com esse ícone de novo o anterior era melhor era um foguete e nos próximos vídeos eu tô mostrando um pouco mais sobre outros programas que eu tenho aqui alguns já são velhos programas velhos conhecidos né e outros programas novos também e vamos ficar por aí né até o próximo vídeo falou e aí e aí